Bem, trabalha aqui para o Futebol Porto, temos a que olhar para golos, mas o jogo está muito bom para já. Com pouquinhos golos, por acaso, 3x6 com 14 minutos, é pouquinho, é? Mas está um bom jogo, está agradável. Olha, muito bem, Pedro Valdez, muito bem trabalhado, Ignacio Plaza a chegar ao golo. Sim, senhor. Já retamente, Ignacio Plaza, pronto, 8 golinhos, depois temos o 1x6 com 6. Olha, bem trabalhado, e muito bem, Ignacio Plaza, sim, senhor. Olha, o Pedro Valdez está muito dado ao dar a marcar. O Pedro Valdez apontou quantos golos, já agora? Um golinho apenas, pois, cá está, o Pedro Valdez hoje vai estar para distribuir, não é? Para ligar o jogo com o pivô, sim, senhor, olha, muito bem o Pedro Valdez. Futebol Porto, termos ofensivos, já se mantendo muito igual àquilo que fomos vendo ao longo desta primeira parte, portanto, nesse aspecto, Carlos Rezende, a não mexer, ou praticamente a não mexer nenhuma peça, grande a bola, o Pedro Valdez está incrível, meu, não dá na marcar neste jogo, está impossível. Está incrível, meu, está mesmo muito bem.